Música Bom dia, já estamos no ar e hoje é segunda-feira, o programa da comunidade promete. O ser humano começa a me contar uma história um segundo antes do programa começar. O programa começa e não vai terminar a história. Mas eu terminei a história. Acabou aí? Acabou a história. E tu não vê nada. A história é a seguinte, eu estava saindo de um supermercado, quando observo lentamente chegando para a vaga do idoso. Desaplaca, desaplaca. Um veículo muito bonito, sabe daqueles... Aqueles importados, sim. Aqueles veículos que não custam menos do que 150 mil reais. Aí eu disse, caramba, mas que carro bonito, né? Ainda bem, o camarada trabalha a vida toda, depois que fica idoso compra um carro de luxo que é pra dirigir com mais tranquilidade. Aí encosta na vaga do idoso, eu entro lá no meu carro mais à frente, baixo o vidro e fico olhando. Eis que abre a porta. Um bombado. E rapidamente sai um garotão, Marcelo Asmar, estacionando na vaga do idoso. Eu disse, caramba, ele tomou a pílula do rejuvenescimento. Era o Benjamin Button. Era. Era um cabra safado, Marcelo Asmar, que não respeita a vaga de idoso, que não respeita ninguém. Porque se ele não respeita a vaga do idoso, você acha que ele vai respeitar outras pessoas? Não respeita nem o pai, nem a mãe, nem ninguém. Rapaz, olha, vou te contar. Isso tudo, isso tudo, a história toda, por causa da manchete da fiscalização que teve no fim de semana, que a gente traz aqui no Agora Impresso. Tem que intensificar essas fiscalizações. Olha só o que traz aqui, ó. Multados em shoppings por estacionar na vaga de idosos. 40 carros foram multados. É o destaque hoje do nosso Agora Impresso, que a gente mostra aqui pra você. E eu tava comentando isso com o Amaral, porque o que a gente mais vê por aí é justamente isso. É gente parando em vaga especial, vaga dedicada a aquelas pessoas que tem que ter tratamento especial, que são os idosos e os deficientes físicos. 40 carros foram multados. É um desrespeito. É um desrespeito, Amaral. E eu achei essa notícia o bicho. Bicho da goiaba madura. Sabe? Porque eu vou te falar uma coisa, Amaral. A mão na cabeça, assim, bem afetada. Claro que tem. A goiaba pudrece, claro que tem. Deixa pra lá, que eu tô conversando com o meu pensamento. Aí, e só um detalhe pra vocês aí desavisados. As multas foram dentro de shoppings da cidade, que significa que essas vagas especiais, que são exigências do Departamento de Trânsito, é exigência legal pra poder ter essas vagas. O shopping não coloca porque é bonzinho, o shopping coloca porque é obrigado por lei a colocar. São submetidas à fiscalização do Manaus Trans. E aí, multou todo mundo. Que bom, né? Achei muito legal. Que beleza. Sinal de que, realmente, se foi multado é porque as pessoas têm essa prática. A prática de desrespeitar o espaço que não é verdade. E eu vou aproveitar pra dar um recado. Quem realmente é idoso, que dirige, porque já teve esse caso, Amaral. Quando eu estava ali parando no shopping aqui da Zona Centro, eu sou aqui perto da TV, e ia sair o filho dirigindo o carro idoso, com uma mãe também idosa. Quer dizer, os dois eram extremamente idosos, mas não tinha lá a plaquinha. O carro tem que estar registrado no Detran. Aquele carro específico tem que estar registrado no Detran. O Detran dá uma plaquinha de identificação pra você poder ter a prioridade de não ser multado. Então, é importante dizer, por mais que você seja idoso, está conduzindo o seu veículo, se não está registrado, vai ser multado. Que diz respeito ao bom senso. Vai ser multado, mas pode não ser. Porque no momento em que vai fazer a autuação, o agente de trânsito tem que usar de bom senso. Porque já aconteceu, por exemplo, e isso é interessante, porque só vai gerar uma multa passível de recurso e cai. Cai a multa exatamente por isso, Marcia Lasmar. Porque já aconteceu, por exemplo, chegar uma deficiente física, isso eu ouvi da própria deficiente, que é advogada. Chegou naquela vaga, estacionou o carro, saiu, ela não tem uma das pernas, e o agente disse que ia multá-la. Ela disse, caramba, você vai me multar porque eu não tenho a plaquinha, você está vendo que eu não tenho uma das pernas. Meu carro é adaptado, você vai me multar por quê? Eu vou lhe multar porque a senhora não tem a plaquinha. Não, não, não. Aí não funciona. Aí é um absurdo. Isso acontece também. Tem que se apelar para o bom senso. E outra, verifica a propriedade do veículo, né? Aí a gente já puxa aqui uma série de discussões, porque nós temos que ter sim bom senso. Nós vivemos em uma sociedade que às vezes a pessoa tem que tomar conta. Rapidinho, Amaral, rapidinho. Verifica a propriedade do veículo. Não estou te apressando. Eu estou olhando aqui o horário para ver se o meu avião está certinho ali. Porque às vezes a propriedade do veículo é de uma pessoa que tem mais de 60, se for uma mulher lá, tem a idade adequada, 60, 65 anos, no caso de homens. Então você também tem que verificar essa propriedade. Se está multando porque estacionou numa vaga para idoso e o proprietário do veículo, pela data de nascimento lá, é o idoso, derruba a multa. Então tudo isso tem que ser discutido, mas principalmente o bombadão lá do supermercado, sem noção, cuidado. Vai que tu é multado. Vou te falar o que acontece com esse tipo de gente que comete esse tipo de crime. O carro não está no nome dele, está no nome de uma empresa ou de terceira. Ou do pai. Tem dinheiro para pagar a multa, porque para ele 85 reais não é nada. Não é nada. Isso aí ele, e aí, estaciona e vai. Quando chegar a multa ele paga, não vai para a carteira dele. Desse jeito as pessoas vão desrespeitando, porque devido ao poder aquisitivo, desrespeitam a lei, desrespeitam realmente as outras pessoas. São impunes, que não tem que fazer nada. São 159, tem beijo especial. Gostaria que você mandasse aquele beijo, peixinho, coração, história. Vou até pedir para o Carlinhos fechar na câmera aqui para você, mandar um beijo, peixinho, coração, explode para a minha filha Dorinha, que hoje completa 29 de junho, um dia especial para mim, 11. Uhul! Um dia especial aniversário da minha Dorinha. Estou esquentando a mão, tu está vendo, né? Não é brincadeira não, Dorinha. Um beijo especial do papai que te ama por demais nessa vida. Estou esquentando o beijo. Papai, hein? Um beijo. Isso é novidade, é beijo, peixinho, aviãozinho, coração explode. Exatamente. Beijo, peixinho, aviãozinho, coração explode. Exatamente. A pessoa ainda puxada, um beijo, um beijo. Dorinha, um beijinho do papai, minha filha. Dorinha, um grande beijo. Um grande beijo, Dorinha. Um grande beijo Tá parecendo um apresentador que eu ouvi uma noite dessas aí 11 em ponto, o programa da comunidade já está numa liga E participe, faça sua denúncia A semana está só começando Ou agora, tá no ar Liga pra gente Tchau